Clube de Justiça Nacional, Solverde. Duas marcas com história, que querem continuar a fazer história e agora juntos partimos da assinatura deste contrato de patrocínio. Solverde é uma marca nacional e entenderam os seus responsáveis de fazer esta parceria no sentido de, a Solverde através do desporto, nomeadamente o desporto profissional e a sua mediatização permanente, poder também fazer chegar aos seus clientes uma permanente mensagem também associada ao desporto, até porque uma das áreas de negócios são as apostas esportivas e desejar que, para as duas marcas, este caminhar juntos signifique também um caminhar de sucesso. E reforçar um bocado esta ideia da Solverde de uma parceria com o Nacional e esperamos que, por muito tempo, é como nós gostamos de trabalhar, ficamos, sabemos que o Nacional é um clube com muita história, tal como a Solverde também é, e vemos acima de tudo que é um clube virado para o futuro, com todas as perspectivas de um futuro bem sucedido. E, por isso, agradeço, agradeço ao Presidente e ao Nacional, e espero, espero que ele seja uma participadora, que seja boa, boa para todos. Agradeço ao Presidente e ao Presidente do Seguro da Solverde de uma parceria, também ajuda a Solverde de uma marca cada vez com mais bons três do mercado das apostas. O que é isso?